A CIDADE NO BRASIL Podias para ter as fotografias? Podias. Podia ou era o Nuno Ferrado que já morreu. Era o Nuno Ferrado. E eu pedia ao Nuno e ele tirava-se para uma foto. Ele pedia ao Nuno, não, não, não é ali aquele. E o gajo dizia, ah, Melga é chato. Ele é aquele, ele fazia assim. Cada vez que o Sporting marca golo, ele parece a alegria em pessoa. O Sporting deu a mim o apoio, tudo. Comida e tudo. Isso foi o Sporting. É uma pessoa que me parece que tem um grande mérito que é ele. É uma pessoa que gosta de estar com vocês e esta é a minha maneira de promover o bem-estar aqui dentro. Passam jogadores, passam presidentes, passam treinadores, passam dirigentes, mas o Paulinho está cá sempre. Eu acho que isso tudo é realmente a vida dele, é o mundo dele. Foi onde ele se encontrou no mundo, no mundo dele. É o Sport. Os problemas que ele teve são contraditórios. Uns dizem que foi um acidente no colo da mãe, que foi atropelado numa passagem de peões. Outra situação é que ele nasceu assim. O que é certo é que até hoje não soube qual foi a razão daquela deficiência física que ele tinha. Paulo Jorge Gama vai a caminho dos 38 anos de uma vida marcada por um antes e um depois do Sporting. No tempo anterior a Alvalade, o passado de Paulinho é confuso, contraditório, com apenas uma ou outra certeza. Como aquela de ter sido abandonado pela mãe e deixado ao cuidado de um colégio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Já nesse tempo anterior a Alvalade, o quarto do Paulinho era forrado a verde e branco. Era tudo forrado com fotos, com cortolinhas, os jornalos, cortava as fotos dos jogadores e metia, colava tudo. Então estava pior do que... Estava pior do que isso agora. Tudo o que saía nos jornais, que era do Sporting, ele guardava tudo. Quando veio para cá, ele trouxe montes peões de jornais e montes revistas, que depois não puderam ficar cá. Ele enchei a casa toda, uma caminhoneta aqui, trazer aquelas revistas todas. Já saímos aqui, houve muita coisa que a estrutura, mas ele pode ficar aqui, que a gente não tem estrutura de um armazém. Até logo, meu Deus. Até logo, Paulo. Até logo. Bom trabalho, bom trabalho. É preciso é o Sporting de ganharem. Estamos há quantos anos em que estás no Sporting? Já perdia a conta. Se houvesse, já perdia a conta. Mas não tens de são 20 anos, mais? Não. Já perdi a conta. É pá, isto 85 talvez? Pá, mas 25. Pense, o Barquim Show foi 85, só vou ver. Cá esteve. É no período de 85 para 90, mas eu penso que seja 85. E nesse período, eu digo que ele era um miúdo com uma dificuldade enorme. Naquele período, isto foi quase como uma pedrada no charco de um miúdo que veio de onde veio e é colocado no futebol com a dimensão do Sporting Clube Portugal e cujo, digo, os medicamentos foram os jogadores e foram os treinadores que cá passaram neste período todo. Não fui só eu. Eu fui o primeiro, talvez, português que ele conheceu como treinador de futebol. Ele era, digamos que, perdia 30% ou 40% de normalidade e o resto não havia. E isso tudo, como aquilo evoluiu, como as coisas se alteraram e ele tornaram-se no que é, quem o conheceu naquele período é que pode avaliar realmente quem é o Paulinho. Até aos 18 anos, Paulinho pouco falava, mal andava e muito desconfiava do mundo. E por isso, naquele tempo, os melhores tempos eram passados entre o hockey patins, o futebol profissional e à porta da mítica 10A. Numa dessas visitas habituais ao treino do Sporting, uma conversa com o adjunto Fernando Mendes mudou a vida de Paulinho. Hoje vais ficar aqui a apanhar bolas. Eu para o Fernando Mendes. Hoje só, vamos ver. Eu para o... Eu para o... Eu para o... Eu para o... Eu comecei a estar lá a apanhar bolas e depois o Fernando Mendes, ele começou a dizer que está de mim e fiquei... E fiquei ali com os senos. A gente ia para o Zamor, a tornar para o Zamor e via lá aquele rio, o rio do Zamor e que as bolas ia para dentro do rio. E o senhor Fernando Mendes ia, estão as bolas? A missa, adentro do rio, eu não vou, que eu não sei. E houve uma bola que ia para o rio, para o rio. E o Antônio de Rios resolveu ir com ele apanhar a bola. Para o rio, o Zamor, que vai desahogar, cá embaixo na Cusco Parada. E aquele era um caudal, já sentava-o pelos joelhos. E o Paulinho, quando entrou lá embaixo, foi levado com a água. E o Antônio da minha mão, já o puxou. E perdeste algumas bolas assim? Perdi poucas. E ganhavam contigo por causa disso? Era só o seu Fernando Mendes, às vezes não pode, e eu posso ser o Fernando Mendes. Então só foram esrazar um barco de bela para ir escar as bolas. Para ver as bolas, é bom. Não tem as linhas, eu não vejo. E eu não tiver os olhos, tá, velho. Oi! Lá vão as bolas. É você, é você, é você, é você, é você, é você. O Alcune do Cocho é uma alcunha, digamos, simpática, agradável, mais de brincadeira, que o chamam. Ele vinha do hockey em patins e nós dizíamos que ele já tinha o stick, porque a perda dele esticada era já o stick que tinha na perna, não é? E ele não tinha qualquer tipo de, digamos, de conversa continuada. Era incapaz de fazer o que faz agora pegar na bola e dar 50 toques na bola. Já deixaste tudo por um lado? Já, para o terreno. Quer dizer, o fim da tarde, a terceira e a hora? Já fica tudo. Sim, para o terreno. Já fica a roupa e tudo, para o terreno. E se pode vir alguém à tarde fazer atletamentos, isso fica sempre rápido. e essa aqui é a senhora que lavava as vezes a roupa, a minha roupa de casa. É aqui que lava a roupa, às vezes a minha que eu peço é lavada. Esse aqui é o Zeca. Esse aqui é o Rui que está entregando as marcas. De manhã que eu chego lá, eu estou sempre alegre. De manhã à tarde, eu venho sempre à noite alegre. Eu falo sempre a toda a gente lá, bom dia. Alguns deles ainda estão a dormir. Os oratórios às vezes já estão lá e falam, bom dia, mas nada, ainda estão. Olha aí vem ele, o que eu falei antes da massa. Aqui da Guia dos Hogues. Onde é a Caneira? Tudo bem? Tudo bem ou o quê? Tudo. Aí está. O Caneira que eu falei do nosso negócio, os Hogues. Isso foi o que é um contato que eu fiz com o Caneira. Quem foi? Foi. Foi um contato que eu fiz com o Caneira. Cada vez que o Sporting ganha, ele pode deixar. O Caneira tem de dar sempre. Deixar a massa. Sempre ali. A gente, pá, está a perder. A minha não pode acontar, que eu não ganho muito. Só foi um jogo que for ao boss, com o Passo Ferreira. Aquela mão que não deu nada. O resto foi todo mundo. O que é que ele propôs, Caneira? Ok. Foi. Foi eu e o Carlos Fara. Nas férias, ele ligava-me todos os dias, porque, pronto, aquela questão não se sabia se eu continuava, se não continuava. E ele metia-me pressão todos os dias a saber se continuava, se não continuava, se o negócio dele já estava preocupado com os prémios, que o negócio dele estava aí por água abaixo e que tinha que falar com o Carlos Freitas e com o presidente para não me deixarem sair. E eu fui dizer ao Carlos Freitas. Não, o Caneira, afinal, bem? Bem ou não? O Balenço está a ser a mim que não. Não, senhor Carlos Freitas. Afinal, estou a ver a minha vida andar, a pôr torto. Ah, mas calma que o Caneira vem. Ui, há de vir, há de vir. Eu que vou perder a guita. E o Carlos Freitas. Não, não faz nada. Vê que ele está cá. Houve uma altura que ele me ligou e penso que nós estávamos em Valência. Penso que quase no final das negociações e eu estava com o Paulo Barbosa e ele entretanto ligou-me e eu passei o telefone e ele começou a falar com o Paulo Barbosa. Eu disse, pois, veja lá, ou se eu tenho que resolver a situação porque o meu negócio não pode ir para lá abaixo e eu estou muito preocupado a ver se resolveste a situação. O cabelo já tem tudo prontinho, não é, pai? Já está tudo. Isto vai já ou vai só quando é luxo? Vai só quando o Balenço estiver mais perto da hora certa. Pois alguns também aproveitam a boleia, não é? Não, não, não. Não pode ser. A boleia aqui. A boleia só foi apagar. Isto é com o moio, autocarro e carrinhos. Só fora apagar. Olha, Anico. Olha. A Nea. Essa camisola é para o... é para o custódio. Não sei para quem. O custódio é para o custódio. Sim, que ele pediu para andar para mim. E só foi para o domingo dele. Obrigado. Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E bem ele que já almoça e já está ali. Eu, como eu o trato, eu o trato por tudo. Por Paulinho, Choné, Cocho, tudo. Mas tudo de uma forma carinhosa. Não, não é vá mal. Ele sabe o quanto nós gostamos dele. Ele tem essa noção. É o João de Sabes lá. O casamento que eu fui lá de Sabes. É o João de Sabes. O macaca. Lembra-me do macaca? O macaca ali na caminha. O João de Sabes. O João de Sabes. Acolhimento entre a família verdadeira e a verdadeira família. Há muito que Paulinho fez uma escolha. Tu conheceste os teus pais? Não. Abelinar de pequeno. Não chegaste a conhecer a tua mãe? Não, não, não. Ninguém de pequeno. Nem tens curiosidade em conhecer? Não, eu não quero. É tarde demais. Mas a tua mãe já tentou... Já. Eu não quis. E não quiseste porquê? Não. Já é tarde demais. Agora que eu já tenho um dinheiro e trabalho. E toda a gente a conhece para a rua. E foi aí que eles começaram a perceber bem. Tu ficaste magoado com isso? E toda a gente fica. São coisas que já passaram. O esporte que deu a mim o apoio. Comida e tudo. Isso foi o esporte que deu. Aquele apoio todo. E gente boa que eu apanhei também. O que é que eu sei na missa? Na ordem. O que é que eu sei na missa? O que é que eu sei na missa? O que é que eu sei na missa? O que é que eu sei? O que é que eu sei? Não, não. É tudo sei. Veio uma... Uma carrasse aqui saia. Quer dizer, com calma aqui, pode tirar tudo ali. Há sempre um acidente. Hoje está a mal tempo, Paulo. A primeira bolas, lá para o fundo. É, hoje está a mal tempo. Hoje vai ser um perigo a procura de bolas. Hoje o Paulo Vento vai estar a rasca de bolas. Paulo, olha lá ao fundo... Seguei a mirada para cá. Olha lá. Ali. No meio. Essas linhas, não é Paulo? É nessa linha daquela amarela ali. Estão a ver. Olha lá. O fundo é um riscante, Paulo. A gente vê ou não vê. Falando do meu caso pessoal, uma grande amizade e uma pessoa com quem, quer desde os tempos de jogador, quer depois de outras funções de treinador, com quem tenho uma relação extraordinária de grande amizade. É mais fácil assim, Paulo, que um gajo estar a barapé, Paulo. Só eu não posso. Cuidado amigo. Sente-me bem, cá estão e não caem. Ao contrário do que possa parecer, muito importante para o grupo de trabalho. Não este só, mas seguramente para todos os grupos de trabalho do esporte. Ah Tiago, já viu? Transmite sempre uma energia positiva, transmite uma solidariedade. Às vezes as pessoas podem não acreditar, mas uma solidariedade nos momentos menos positivos pelos quais nós passamos ao longo do ano. E é uma pessoa sempre com uma grande confiança e que transmite essa confiança também aos jogadores, aos treinadores e que nos permite, após um momento mau, nós termos sempre também uma capacidade para reagir. se olharmos para ele e virmos realmente a confiança e a vontade que ele tem de trabalhar e de estar conosco. O meu papel é limpar as roupas e se meter a roupa a lavar e pôr a roupa a cabelo e pôr a roupa aos cachifos. Agora, a hora que eu apresente a roupa para fora, aí eu não faço. Aí já não é comigo. A roupa que vai para fora, para os olhos fora e tudo, já não é comigo. A roupa que vai para fora, por que vem? O que é isso? O que é isso? Ela é um roupeiro, mas que tem essa componente também de ser, não é o palhaço da companhia, mas o homem que cria ali um ambiente entre os seus treinos, que muitas vezes as pessoas nem calculam o quanto isso é agradável, as pessoas vêm de casa com resultados negativos, chegam lá no primeiro dia da semana para treinar, no primeiro treino da semana, e vendo alguma coisa que nos faça rir, é sempre agradável, quer para o grupo, para os técnicos, sempre permitiram aqueles tipos de situações, não houve um técnico que o tivesse encostado e o tivesse colocado à margem do processo. Desde que estou cá, com o Bologna, já se fazia, não o meinho, mas fazia-se a finalização, em que cruzava-se para o Paulinho, dava um jogador na baliza e o Paulinho finalizava, depois deixou-se fazer isso bem o meinho, mas penso que as brincadeiras com bola já existem desde sempre. Não, 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 não. Não pode ser. Agora é o trabalho. Não pode ser, não pode... Agora é o trabalho. Não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Eles já vêm a meter. Eles já vêm a fazer aquilo, mas vêm às vezes, a ver quem é o rei. E o rei ali sempre ao ganho. O Tonel, o... O Tonel, um dia, a meter a bola debaixo, debaixo as pernas dele, que ele ficou até com os olhos tortos. Até que ele ficou a arrastar os rins. Que eu até. E o Tonel, então, ainda dói os rins só nele. Vá, 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 Os primeiros tempos eu se calhar também olhava para esses gestos que falámos agora há pouco. Mas porquê é que fazem isto, rapaz? Também olhava com desconfiança para essas coisas, mas com o tempo foi o meu percepente. Quem lida com ele, se chegarmos aqui dois ou três dias consecutivos sem brincarmos com ele, sem fazermos alguma coisa, ele sente, ele próprio sente e vai atrás um bocadinho disso, para que isso aconteça. Não, às vezes as coisas parecem que podem parecer até um bocadinho exageradas, mas não são. E por uma razão apenas, porque ele sente, ele sente a necessidade de nós fazermos este tipo de brincadeiras com ele, porque ele sabe que até pode doer um bocadinho, mas nunca é feito com a intenção de lhe magoar, é apenas com a intenção de que... é um acto de carinho para com ele, e ele compreende isso com muito mental. Acabou em Albalada, em 15 minutos, é uma festa serventa por parte dos jogadores, para a gente a invadir o ralvado, Albalada à procura dos craques do Sporting Campeões. Ele tem uma coisa curiosa, ele entra na jogada, ele deixa que lhe façam aquilo para que, apá, riam-se, eu estou aqui, estou a fazer rir, não sou um palhaço, mas sou uma pessoa que gosta de estar com vocês, e esta é a minha maneira de promover o bem-estar aqui dentro. Há uma ideia, sem ele pensar, mas uma coisinha... isso é que é agradável, porque eu não penso aqui que é feito para tirar vantagens, mas sim para as pessoas ficarem satisfeitas. O Paulo sabe quando é que pode brincar antes do treino, aquele momento que tem para ele e para os jogadores, e onde está a equipa técnica também, mas tem completamente definido o que é o momento de trabalho, o que são as suas obrigações, e é também nesse aspecto, e aí, falando um pouco mais da parte profissional, um excelente profissional. Ele agora é o treinador, ou já não é o jogador, ou já não posso brincar com ele. Ao menos ali dentro, o trabalho, ou não brinco. Ou depois do trabalho, já posso brincar um bocadinho, ele está a farte-se, ele está a farte-se a mim, ao vento. O trabalho, está bem. Há tempo a gente brinca. Ah, sim, está bem. Hugo, mete pouco para a coisa que tem que conduzir. Sente para a frente. Com certeza. O Paulo Gama, vê se está bem, é? Olha que ele vai conduzir, cuidado. Ah, vá lá, vê lá se está bom. Está bom. Vai lá que ele abrou para a prova dos novos, como tu dizes. Pode subir? Está bom, não? Pode subir? Estás a fazer cara feia. Pode subir? Ah, está bom. O Paulo Bento ver que está bom o vinho. O Paulo Bento? Descubrar a casa do Paulo Bento, aqui o vinho é mais bom. É mais? Melhor. Melhor. Já estás a ver? Já deu, Luísa, dá-lhe cabeça. Quando não é o custódio, é o Hugo, e quando não é nenhum destes dois, pode ser o Ricardo, o Caneira, ou até o Paulo Bento. A convocatória familiar de Paulinho é extensa e a dificuldade é mesmo escolher onde almoçar, jantar e até passar o Natal. No ano passado, ele foi passar o Natal na minha casa e já tinha combinado com o Nelson e nós tentámos ver as melhores situações. E ver, porque convites a ele não lhe falo. Para andar a desviar algumas determinadas coisas. Acá é esse prato, acá é esse prato. Acá é esse prato. Os talheres ficas com eles, o que é isso, pá? Olha, olha... Não, pensas que estás aonde? Então, Hugo, vou comer só para comer. Com o colher. Com o colher, mas o garfo e a faca ficam aí, o que é isto? Dás-me o prato, eu troco-te o prato e... Ah, então eu vou para onde? Não é feio, porque é eu. Então dá cá, anda lá. Já me estás enervado. Ele percebe muito tudo. Percebe, percebe. Ele não percebe é nada. No ano passado, eu e o Hugo oferecemos-lhe um fato, um fatinho como deve ser, porque ele estava a precisar, então... Foi uma coisa bonita, mas entre muitas prendas, teve perfumes, teve um rádio, o Mr. mandou-lhe também roupa, teve muita coisa. É importante para ele que ele esteja num ambiente familiar e, para mim, também, muito importante a presença dele. Boa sopa! Boa sopa! Boa sopa! Mais dois! Barato! Amor! Aqui, em casa do Hugo, é sempre barato. Ou em casa do Hugo, ou em casa do João Alves, ou do João Alves... É sempre de borda. É sempre de borda. É sempre de borda. E num restaurante é sempre de borda também. Eu não percebo. Às vezes eu quero pagar em mim. Eles não querem, com pena, porque eu tenho pouco. Com pena? Eu tenho pena de ti. Eu tenho a pena de mim, pá. Com pena? Acho que esse mito é da carteira em casa. Não parece, Paulinho? O Ricardo, o guarda-redes, falando-se para o almoço, eu para eles, eu só bebo água. O Ricardo disse, não, água aqui não. Hugo, está vazio o copo, amigo. Está vazio, olha. A tarde é limpo também. O Ricardo lá meteu um copo, eu para o rico. Rico, afinal isso é bom. Depois comecei a ver, dois, três, quatro, cinco, sete copos, já deu o sono a mim. Eu não vi ninguém a botar da mesa. Foi tudo embora. Eu fiquei lá com os mistas, com os treinadores. Isso lá foi o Paulo Vento que trouxe a mim lá para a cabine. Ainda que a gana raçaque que eu vou ser, foi... Ainda bem que a tarde não vou ao trabalho. A missa. É, agora ainda vão missa ao caminho. Na semana? Vou. Vou da caminheta. Na semana. Agora é da segunda. Amanhã missa. É. 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 Passam jogadores, passam presidentes, passam treinadores, passam dirigentes, mas o Paulinho está cá sempre. Este é a partida com o Jardel. O Jardel. Amanhã. Amanhã. Eu estou a farto de ser lá muitos deles. Um dia que eles mandam a andar e mora, eu aí o respeito. Me vou, eu vou e eu... Eu sentiado com ninguém, eu não fico. Aí eu respeito sempre. Este também é esperado. Ele está tão enraizado neste clube, neste clube, nas pessoas que o rodeiam, do estar no Sporting. Eu sei que era quase, era muito difícil até para a sobrevivência dele. Apesar de que ele ter agora muita gente a ajudá-lo, a acompanhá-lo, é essencialmente um homem dependente dos outros. Um miúdo que chega aqui, como ele chegou, com o capitão grande que ele tinha, em termos físicos e mentais. E como é que ele alterou todo aquele processo e torna-se quase uma pessoa normal. Não é normal, mas quase uma pessoa normal. O rico a dar a cabeça dele assim com toda a força, sempre os óculos a dar sorte a ele. O Ricardo, uma cabeçada, até que fica a cabeça a arder. O Ricardo sempre, sempre os óculos. E ele para mim, ô coiça, onde é que agora? Até que fica a cabeça a arder. Ele não, ele é duro a cabeça dele. A minha, às vezes até fica a arder. O Ricardo, uma cabeçada com toda a força. E eu estava a dizer, o Jero Récaro, não, não, isso não, isso não. É, na caca. É para dar sorte. O Jero Récaro, não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?